Pode vir, Procurador-Geral da República, eu não tenho medo de quem queira me investigar, porque não há nada, não há uma vírgula de crime que seja encontrada o meu mandato. O mesmo não pode ser dito por uma base corrupta que desvia dinheiro do orçamento secreto, desvia dinheiro da saúde pra botar dinheiro no próprio bolso. A Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação contra mim em razão do uso de cota parlamentar. O que basicamente eu fiz, senhor presidente, foi contratar um estudo da FIP pra mostrar qual seria o impacto da aprovação do que até então era um projeto de minha relatoria, projeto de lei de licenciamento ambiental. Ou seja, enquanto diversos parlamentares utilizam a cota, e é isso esse escândalo que já foi divulgado, mais de 200 parlamentares utilizando cota pra emitir nota fria em posto de gasolina e desviar dinheiro pro próprio bolso. Enquanto diversos parlamentares utilizam até pra alugar BMW e ainda tem a cara de pau de dizer que é porque eles tinham na vida antes do parlamento esse padrão de vida e que portanto eles precisam manter esse padrão com dinheiro público. Enquanto diversos parlamentares estão utilizando cota parlamentar pra comprar rodízio de sushi, pra ir em churrascaria, pra alugar carros muito caros, pra ter equipes de segurança, inclusive pra divulgar mandato parlamentar. Quem nunca viu um outdoor, o deputado levou 200 milhões de reais pra sua cidade, tudo isso pago com dinheiro público. E isso não é investigado pela Procuradoria Geral da República. O que é investigado é quando um parlamentar que abre mão de todos os seus privilégios, utiliza a cota pra algo que é de interesse público. Saber o quanto de emprego, de dinheiro, de renda, de investimento um projeto de lei de sua relatoria vai gerar. E o que a gente descobriu com esse estudo é que o relatório de minha autoria tinha a capacidade de gerar mais de 1 milhão e 600 mil empregos e mais de 100 bilhões de reais de investimento. A maior parte desses empregos na construção civil e no agronegócio. O governo Bolsonaro não fez absolutamente nada pra que esse texto avançasse. Aprovamos no plenário dessa Câmara e tá parado no Senado sem que o governo mova uma palha pra esse projeto que seria o maior projeto em termos de investimento e de geração de emprego e renda no nosso país. Pois, muito bem, é óbvio que a PGR abriu essa investigação contra mim porque eu sou um inimigo do governo Bolsonaro. Porque eu exponho o escândalo de corrupção de Jair Bolsonaro. Porque eu chamo Jair Bolsonaro de corrupto, de quadrilheiro e de vagabundo, sou processado pelo filho do presidente e o filho do presidente perde cinco vezes na justiça e vai perder a cesta. Aliás, chegou ao ridículo do filho do presidente da república contratar um escritório de advocacia que perdeu o processo pra mim porque esqueceu de juntar a procuração. É assim, é um negócio tão bizarro, né, o filho do presidente da república contratar um escritório de advocacia que esquece de juntar a procuração e por isso perde o processo contra mim. Mas, enfim, o que eu quero deixar muito claro aqui é que não houve nenhuma grande operação contra escândalo de corrupção, seja contra o PT, seja contra a bolsonarista, seja contra o Centrão, durante a gestão de Augusto Aras. Augusto Aras, aliás, foi reconduzido à Procuradoria-Geral da República com os votos dos senadores petistas e tem blindado os parlamentares, tanto petistas como bolsonaristas. O parlamentar aqui desta casa foi pego com 500 mil reais em espécie, filmados pela Polícia Federal e o Procurador-Geral da República não fez absolutamente nada. Tem um escândalo revelado pelo jornalista Breno Pires de desvio de um bilhão de reais da saúde via orçamento secreto e o Procurador-Geral da República não fez absolutamente nada. Nada. O município diz que tirou 19 dentes por habitante e o Procurador-Geral acha isso normal. Outro município diz ter o dobro de consultas médicas por ano por habitante do que a Coreia do Sul, que é recordista mundial, e o Procurador-Geral da República acha isso normal. Você tem kit de robótica que custa 500 reais, sendo comprado a 14 mil reais e enviado à escola que não tem privada, de chão batido, em que o aluno do primeiro, do segundo e do terceiro ano estão tendo aula na mesma sala de aula e o Procurador-Geral da República não vê problema nenhum nisso. Diz que, aliás, quer combater a criminalização da política. É o contrário. O que o Procurador-Geral da República quer combater é o combate à corrupção. E por isso desmantelou a Operação Lava Jato. E por isso persegue aqueles que criticam o Presidente da República. E não investiga a corrupção. E não investiga desvio de dinheiro público. Investiga um estudo contratado. Eu não contratei com uma empresa da esquina do meu primo, não. Eu contratei com a FIP, uma instituição respeitada no país inteiro. A tabela FIP é usada no país inteiro pela sua credibilidade. E o Procurador-Geral da República vem dizer que eu estou num conluio para desviar dinheiro da FIP. Eu pechinchei com a FIP para que o estudo ficasse mais barato. E o Procurador ainda teve a coragem de manter essa investigação durante meses contra mim, para levantar contra mim suspeita de corrupção. Pois, muito bem, sai a decisão agora. E a decisão diz o seguinte. Dessa forma, a garantia do devido processo legal, dentre outras estabelecidas constitucionalmente, exige que, para instauração de procedimentos apuratórios na esfera penal, haja indícios mínimos da prática de algum ato vedado pelo ordenamento jurídico. O que não se verifica nesse caso. Ou seja, o parecer sobre o estudo que eu contratei com a minha cota parlamentar para saber o quanto de emprego e renda seria gerado aos brasileiros, foi julgado absolutamente ilibado. Pode vir, Procurador-Geral da República. Eu não tenho medo de quem queira me investigar, porque não há nada, não há uma vírgula de crime que seja encontrada o meu mandato. Essa já é a segunda investigação que o PGR abre contra mim. Pode abrir a terceira, a quarta, a quinta, pode auditar o meu mandato. Tudo que você vai conseguir, Sr. Procurador-Geral da República, é me dar um selo de honestidade. Vai ter devassado tanto o meu mandato, a minha vida, as minhas contas pessoais, que não vai encontrar absolutamente nada. O mesmo não pode ser dito por uma base corrupta que desvia dinheiro do orçamento secreto, desvia dinheiro da saúde para botar dinheiro no próprio bolso. Enquanto tem deputado que foi pego com 500 mil reais na mão, admitindo que foi dinheiro recebido por fora do PL do Sr. do Valdemar da Costa Neto, partido do Presidente da República, enquanto esse sujeito está solto, eu sou investigado pelo Procurador-Geral da República. Perdeu a primeira investigação, vai perder a segunda, e se abrir uma terceira, vai perder também, pode pedir gol no Fantástico. Fique à vontade para abrir quantas investigações quiser contra mim, Sr. PGR. Eu não devo nada. Se eu bato em privilégio de juiz, de promotor, desde o início do meu mandato, é porque eu sei que eu não tenho rabo preso que eu posso dizer desta tribuna o que eu bem entender. Se eu critico o Supremo Tribunal Federal e seus avanços sobre as prerrogativas do Parlamento e do Executivo, é porque eu sei que eu não devo nada a ninguém. Portanto, PGR, continue me investigando. O dia que você encontrar alguma coisa, eu renuncio ao meu mandato. O dia que você encontra,